Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, começando mais um vídeo da Central dos Videntes, já pedindo o seu like antes de mais nada, né? Sua inscrição e seu compartilhamento, trazendo pra vocês previsões do Rodrigo Tudor, pessoal. Assiste até o final que esse vídeo tá bem impactante e roda. É verdade, vamos falar disso. E ele tá, eu tenho feito consultas no Tarot pra ele, tá saindo a carta da morte a todo momento. Nossa, pesado. Eu vou deixar registrado que o pessoal aqui tá cobrando, falar de forma nu e crua, eu já falei tudo de forma nu e crua. Não vai passar nada de votação em papel, isso não vai acontecer. Esqueçam, não vai acontecer. E eu falo com propriedade, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É, e sobre o Papa, eu lembro bem quando você falou, inclusive você continuou falando em umas lives lá. Lembro que teve um pessoal que debochou, falei, ah, o Papa tem mais saúde do que nós, sei o quê. E agora tá se confirmando tudo aí, lógico. Eu acho que é muito preocupante essa visão, eu não sou de ficar falando que todo mundo vai morrer, raro caso, mas eu continuo muito preocupado, eu tô vendo aquela fumaça preta lá no Vaticano, a gente sabe que a fumaça preta é quando tem morte. Então, vamos deixar registrado, né? Vamos deixar registrado aqui. Sim, é, porque depois se você não deixa registrado, o pessoal fala que você tá inventando depois que aconteceu. Eu tô bastante preocupado com o Papa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vamos ter problemas na Vaticano, tá? Pessoal, vai deixando o seu like, você que ainda não deu like, tanto aqui no Quebra de Rotina, quanto na Central dos Videntes, quanto no canal do Rodrigo Tudor. Deixe o teu like, inscreva-se, ativa o sininho das notificações pra não perder os vídeos, né? Somos todos aí uma grande família trazendo essas previsões. E é isso, eu queria pedir o like de vocês. E agora que o Rodrigo já falou do Papa, nós vamos adentrar aqui no mundo das celebridades, ver o que você tem pra falar. Eu quero só fazer um adentro, porque, como eu sempre falei, eu tenho muito respeito por todos os sensitivos do Brasil. Você viu a minha querida Márcia Fernandes me mandando mensagem. Todos são muito queridos, todos aqui do canal. Aqui no canal, a Quebra de Rotina, a gente tem pessoas maravilhosas fazendo previsões. Todos com a sua qualidade, seja vidente, astrólogos, cinganos, todos muito queridos. E eu quero aproveitar, eu quero mandar um abraço pra família do Vidente Carlinhos, porque vocês já estão sabendo que ele teve o problema do Covid. Então, e o Carlinhos, eu sempre vi live dele sendo favorável ao vacina. Eu te falo, eu fiquei muito triste em saber que um colega nosso está internado com o Carlinhos. O Carlinhos é uma pessoa muito boa, ele distribui muita cesta básica, faz muita coisa boa. E sempre foi favorável à vacina também. Eu sei que ele tomou a primeira dose, mas eu acredito que ele já estava infectado quando ele tomou a primeira dose. Aí não tem jeito. E eu também desejo que ele se recupere o mais rápido possível e volte aqui pro canal, trazendo previsões. E eu continuo ajudando as pessoas. Eu sempre falo, né, Rodrigo, eu continuo batendo nessa tecla. Tem vidente, tem sensitivo pra todos os gostos. Eu gosto mais do Rodrigo, atende pro Rodrigo. Eu gosto mais do Iago, atende pro Iago. Acho que a gente tem que manter o respeito entre a classe aí, né, entre a profissão. Até porque, ainda mais que é uma profissão puxada pra religião. Que hoje a religião é algo já tão queimado, né, que as pessoas estão tão assim. E aí precisa ter... Nós estamos aqui pra ajudar as pessoas. Com certeza. Cada um de nós tem a sua qualidade. Com certeza. Maravilhosas aqui por esse canal, passam. O seu quadro é maravilhoso. Eu tive uma grande amiga, na minha época, lá atrás, que foi a queridíssima Mãe Diná. Participei de muitos programas. Muito famosa, né? Eu era criança, mas eu já lembro dela. A Mãe Diná era um primor também, infelizmente faleceu. Depois eu tive com a Mira, Mira Lépore também, que... Pessoal, já vou continuar o vídeo. Desculpa interromper, mas a única coisa que eu quero te pedir é pra você deixar um joinha. Aperta esse joinha agora, senão no final você pode esquecer. Isso ajuda muito o canal. Inscreva-se no botão vermelho você que é novo por aqui e continua o vídeo. Eu a reencontrei em New York, em Nova York. Ela tinha um templo de umbanda lá no Queens. Infelizmente faleceu. Aqui em Belo Horizonte também, com a queridíssima Mãe Marlene também. Muita gente boa aqui que tem aí na área, né? É o que eu falo. Gosta do Rodrigo? Atende com ele. Gosta do Cigano? Atende com ele. Não gosta de ninguém. Ah, eu sou cristão. Não acredito. Não concordo. Não assiste. Pessoal entra aqui pra xingar vocês. Eu não consigo entender uma pessoa que não gosta de uma coisa, mas ela entra pra xingar. Então assim, primeiro que o Jesus, ele era amor. Ele nunca ia entrar na live de uma pessoa de outra religião e ficar xingando. Então já começa que tá errado por aí, né? E respeitar sempre aí a religião e a diferença das pessoas, né? Exatamente. A única coisa que eu acho que é assim, o respeito é fundamental. E agora, gente, eu vejo ainda o pessoal falando contra a vacina. Gente, não pode. Esse vírus é uma destruição, tá? Ele pega, ele vem mesmo, vocês veem, tantas vezes vocês viram o Vidente Carlinhos aqui no canal, ele tá passando por problemas devido ao Covid. Então pra vocês verem, não é brincadeira. Talvez essas pessoas que falam contra não tenham passado por isso com alguém da família ou coisa parecida. Mas não é sério, é sério em cima. Perdez. Olha, eu sei que eu passei os oito dias internado lá. É, pra você ver, né? Então o maior prêmio é esse aqui. É a nossa vacinação que eu não vou deixar de falar. Tá bom? Com certeza. Rodrigão, entrando aí pro mundo das celebridades, pra gente fechar aqui o nosso papo e começar a responder o pessoal. O que você tem visto no mundo das celebridades, perdas, enfim, só pra antes da gente começar aqui, a Ana Luíza falou, lembro de você, Rodrigo, no ano 2000, lembro de você, mocinho, dando entrevista. Só no rosto mudou, só não mudou a sua ótima evidência e descrição em dar as notícias. Obrigado, muito obrigado. Fora milhares de comentários aqui dizendo que gostam muito do seu e do meu trabalho, também não tem palavras, o pessoal falando aí, amo vocês dois, muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu nunca imaginei que a minha vida ia se transformar assim, né, de uns anos pra cá e eu ia entrar assim na mídia e eu fico muito feliz de estar atingindo quase um milhão de inscritos aí e é graças a vocês que assistem os vídeos e gostam. Falando em celebridades, Rodrigão. Hum, pergunte. É, o que que, você tem alguma pessoa que você tem algo aí pra falar especificamente ou que você se preocupa aí relacionado à saúde ou até mesmo, eu sei que você não gosta de dar nomes, mas você vê algo relacionado aí a celebridades famosas envolvendo acidentes ou mortes? Vamos começar já com algo mais impactante. Olha, eu já tenho visto, eu tenho muita preocupação com a Ana Maria Braga, que é uma querida, desde que eu gravei aqui em Belo Horizonte uma entrevista presencial com você, eu tava vendo a volta do câncer dela, isso eu falei. Sim, você falou. E acabou que aconteceu e estourou tudo, então eu ainda tenho muita preocupação com a Ana Maria Braga. Ela é uma mulher muito forte, de muita fibra, muito guerreira, mas falar que ela superou ali a morte do Tom Veiga é brincadeira, não é realidade. Então, nesse cenário artístico aí, a Ana, infelizmente, vai ter problemas, nós temos que orar bastante por ela, porque realmente é uma fase, assim, difícil pra ela, ela tem que orar bastante. A Paula tá falando aqui, né, casa comigo, casa comigo, eu não sei se é pra mim ou pra você, mas eu sou casado já, tá? E essa aí não vai dar pra te ajudar, não. E o que eu ia te falar aqui também, Rodrigo? Ah, Faustão, pediram muito pra você falar aí desse novo rumo que o Faustão tá tomando aí, o que que vai ser, vai ter sucesso, não vai, relacionado à saúde. O Faustão tá triste por ter saído da Globo, você chegou a fazer esse levantamento? Não, acho que ele tá triste nem um pouco. Ele tá, ele saiu lá com todos os direitos, trabalhistas pagos e aí, segundo as minhas fontes, ele recebeu um dinheiro muito grande da Globo, um dinheiro gigantesco, não tem como estar infeliz dessa maneira. E ele vai recomeçar o programa dele na Bandeirantes, não tem morte pra ele, não tem nada assim fora do caminho a ser previsto, né? E não vai acontecer nada com ele, ele tá com muito dinheiro e vai ter esse recomeço na Bandeirantes e posso dizer que ele vai fazer muito sucesso na Bandeirantes. Só não posso falar que ele vai bater a Globo, acho que a Globo vai se fortalecer. A Bandeirantes, eu não sei o que que tem aí, eu já tive a oportunidade de ir lá no Grupo Bandeirantes, são pessoas muito gentis, já participei da época do Gilberto Barros, mas ali tem uma coisa, talvez até espiritual. Eu posso dizer o seguinte, o programa dele vai acontecer, mas jamais vai ser o sucesso que... Gostou do vídeo? Então eu vou te pedir um único favor, deixa like, inscreva-se no canal e tchau, forte abraço! Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Quer ser consultado pelo vidente Ciganiago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição.